Redmi Note 11S ou Samsung Galaxy A23 5G? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Redmi Note 11S como o Galaxy A23, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 11S pesa 179 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Galaxy A23 pesa 197 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Referente à tela No Redmi Note 11S, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD+, com 90 Hz, com 409 ppi. Já no Galaxy A23, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas Full HD+, com 120 Hz, com 400 ppi. Referente às câmeras O Redmi Note 11S vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Redmi Note 11S vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels, com uma câmera frontal, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 11S, você vai encontrar o processador Helio G96, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A23 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 4 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A23 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 11S, ou Samsung Galaxy A23 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.